Eu deixei O mundo para trás Pra ir aonde falam que é loucura Mas a fé agrada o meu Deus Com Ele eu enfrento essa luta Sua graça é suficiente para mim Sua cruz me desafia até o fim Incomum Eu vou na contramão do mundo Incomum Eu vivo para Jesus Cristo Teu amor em mim Me faz ser luz e sal da terra Nele faz sentido confiar Eu deixei O mundo para trás Pra ir aonde falam que é loucura Mas a fé agrada o meu Deus Com Ele eu enfrento essa luta Sua graça é suficiente para mim Sua cruz me desafia até o fim Incomum Incomum Eu vou na contramão do mundo Incomum Eu vivo para Jesus Cristo Teu amor em mim Teu amor em mim Me faz ser luz e sal da terra Ele faz ser luz e sal da terra Ele faz sentido confiar Az B fantasy Oh 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 Ooh Oh 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 Incomum, eu vou na contramão do mundo Incomum, eu vivo para Jesus Cristo Teu amor em mim Me faz seduzição da terra Nele faz sentido confiar Incomum, eu vou na contramão do mundo Incomum, eu vivo para Jesus Cristo Teu amor em mim Me faz ser luz e sal da terra Nele faz sentido confiar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.